Você se lembra quando o Israel Dessane estava pesando na única luta que fez como meio pesado no MMA? Exatamente 90 quilos e 700 gramas. Ou seja, o Easy ficou mais de 2 quilos abaixo do limite da categoria, justamente contra o adversário mais pesado que já enfrentou, Ian Blachowicz. Isso significa que 90 quilos é o peso natural do cara, é quanto ele pesa em off. Não foi um erro na desidratação ou no corte de peso, ele foi com isso porque não tinha o que adicionar. Claro, da luta com o Borrachinha em Abu Dhabi até o Blachowicz foram apenas 4 meses, não deu tempo pra construir uma carcaça. A esperança era que a velocidade, a movimentação, a leveza em pé pudessem fazer a diferença. Não rolou, ele batia e o polonês não sentia e quando trocaram força, o campeão dos médios foi presa fácil. Essa é a história da sua primeira derrota no MMA. De lá pra cá, Easy meio que aceitou o biotipo que Deus lhe deu e ficou restrito à divisão até 84 quilos. Continuou sendo bem sucedido, venceu 4 dos 5 adversários que enfrentou e conquistou a maior vitória da carreira, quando se vingou do mega carrasco Alex Pereira. Guarde essa informação aqui e vamos avançar um pouco no tempo. Porque sexta-feira, no podcast Submission Radio, Dan Hooker, seu amigo e companheiro de treinos, que também vai estrelar o PPV em agosto em Perth, Austrália, soltou o seguinte, Easy, pela primeira vez na vida, tá andando com 104 quilos e tá batendo tão forte que eles não fazem mais sparring, porque o Dan Hooker não quer se lesionar antes da luta contra o Matheus Ganrou. Peraí, ouvi certo? 104 quilos? 230 pounds? Foi o que ele disse? Que diabos de projeto maromba foi esse que o cidadão adicionou 13 quilos em relação à única luta que fez com o meio pesado. E ainda que Hooker tenha exagerado ou errado um pouco, e o peso certo seja 100, 98, até 96, que seja, já representa um avanço muito interessante. Até curioso, diria. E se formos lá no Instagram do cara, num story publicado ontem, a Alessânia, de fato, parece bem mais forte, robusto. Não é caô, pega pelo pescoço e pelo rosto. A minha impressão, então, é que não percebemos essa mudança clara nos últimos tempos, porque, um, ele aparece pouco em público, e, dois, sempre opta por roupas mais largas. É o estilo dele. Mas considerando que a Alessânia não tem biotipo de acumular gordura, 104 quilos em off é assustador, é o peso do Potan. Isso me leva a duas perguntas muito óbvias. A primeira, essa foi a deficiência que ele constatou depois da luta contra o Sean Strickland? Sentiu que faltava punch, por isso quis ficar afastado um ano pra trabalhar na força e no peso? Dois, esse trabalho foi todo feito pra reconquistar o cinturão dos médios e se vingar do Sean Strickland, ou existe aí uma agenda por trás? Confesso a vocês que nunca fez muito sentido pra mim um competidor desse calibre, perfeccionista, meticuloso, ter simplesmente deixado de lado o sonho do duplo campeonato e ter encolhido, se esquivado, quando o Alex Potan conquistou o cinturão até 93 quilos e o desafiou. Essas atitudes não combinam com o lutador que ele é, muito menos com aquele cara que começou a caminhada mirando no John Jones. Vocês lembram, né? Izzy dizia de novo e de novo que ia subir de peso e bater o John Jones lá em cima assim que ganhasse mais tempo de octógono. Quando o John Jones foi pro peso pesado, inclusive, ele disse que consideraria acompanhá-lo duas categorias acima porque essa rivalidade tinha que ser resolvida. A treta entre eles até gerou diálogos hilários, como quando o Jones disse que a DeSantis não tinha chance porque tinha a bunda magra e as pernas finas, né? Ou seja, é leve. Será que o cara tá se fazendo de morto durante todo esse tempo pra violar o traseiro do coveiro? Tipo, parou um tempo, botou a carcaça e quando a oportunidade apareceu antes do tempo, trazida pelo Potan, ele frio se fez de pau mole. Ou, de repente, aquilo tudo foi verdade, passou um tempo e nesse período em off ele repensou. Chegou à conclusão que esse é o jogo de soma zero, é tudo ou nada, e botou a faca nos dentes. Tudo isso pra, no final, se vencer Dricos Duplessis no dia 17 de agosto, passar a mão no microfone e dizer, abre aspas, Potan, seu pesadelo está de volta, te vejo em dezembro, ou algo do tipo. E mesmo que não seja imediato, pra ele pode ser um plano de três lutas. Passar pelo Duplessis, se vingar do Strickland, e aí sim, reencontrar Potan. Pensamento desejoso meu, pensa comigo. Qual é o sentido de, pela primeira vez na carreira, inflar como um balão só pra dificultar o corte de peso pra 84 quilos? E não é só o sofrimento do corte. Pode problematizar velocidade, capacidade de absorver golpes, etc, etc. Ah, Renato, se o plano é acabar subindo, por que não ir direto? Potan aceitaria, e ele tem moral pra isso. Muitos motivos. Readquirir confiança depois de uma atuação ruim, também vaidade, né? Mostrar que ainda manda no peso médio e querer ser duplo campeão simultâneo. O meu ponto é que a DeSânia, um dos lutadores mais inteligentes da história, não costuma dar ponto sem nó. E acabamos de descobrir uma mudança muito significativa. Tem que ter um motivo maior por trás, não tá com cara de que é casual, apenas uma coincidência. E sim, podem ter certeza que se eu tiver certo, isso vai chacoalhar e muito os planos do Alex Pereira. Porque vingar o nocaute fulminante, a ida pra aquele lugar escuro e frio, em abril de 2023, vai passar na frente do Ankala Eve, ou, dependendo do timing, dá a subida pro peso pesado. A DeSânia, mesmo depois de tudo que fez, acabou ofuscado, virando um mero coadjuvante na história do Potan. Só que ele ainda tem uma pequena janela de oportunidade de mudar isso, né? De acabar por cima. E eu acho que é isso que ele vai tentar fazer. Claro, toda essa ideia pode morrer se o cara voltar diferente, envelhecido, ou até se o Duplessis, em grande forma, o anular no UFC 305. Lá na stake.com, o ex-campeão ainda mostra um certo prestígio, porque é o favorito nesse instante. Tá pagando R$1,71 pra cada real apostado em caso de vitória. E aí, tô vendo chifre em cabeça de cavalo, ou você também acredita que uma das mais belas rivalidades da história dos esportes de combate ainda não morreu? Comenta aqui embaixo. Quero saber se minha narrativa faz sentido. Deixa também o like, por favor, pra ajudar a gente a circular pelo menu lateral do YouTube. E, claro, não perde o podcast dessa semana. Eu, Lucas Carrano e André Zevedo, dissecamos o UFC 304 do próximo sábado, pervil da Inglaterra. Tem quadro novo, ficou sempre aquela diversão, aquele bate-papo jocoso. Você clica no link aqui do lado e confere, e também pode conferir nas plataformas de áudio, beleza? Grande abraço a todos, obrigado pela audiência de sempre, e até amanhã.